Olá treinadores Pokémon, sejam muito bem-vindos aqui a mais um vídeo de Pokémon Ipermeraldi. Nosso detonado 100% galera, quero mostrar para vocês aqui esse ginásio que provavelmente deve ser difícil como todos os outros, então vamos lá, vamos aventurar aqui. Quero dizer que eu já batalhei com ela e não foi fácil, não foi fácil, mas eu acho que com esse time aqui eu consigo ganhar, mas sempre tenho reconhecimento em vídeo, porque em off eu apanhei pra caramba, deixa eu ver agora. Eu acho que com esse time que eu tô aqui, que tá aparecendo provavelmente no layout pra vocês, eu acho que eu tenho alguma chance, vamos ver. Tem que fazer um puzzle aqui, aí pra cá, aí eu entro aqui, pra cá, saio por aqui, volto pra cá, e tá aqui ela, tá aqui ela, vocês estão prontos? Eu também quero, tenho certeza que eu tô, né? Então, só vamos, eu e você, você e eu. Vamos lá. Caramba, mano. Ela começa com o Gerardus, e a gente vai de Snorlax. Com o Snorlax, eu coloquei ele na frente, porque ele vai ter muita defesa, também ele tem um ataque muito forte, e eu coloquei um item nele, esse item vai causar uma queimadura nele, porém, com esse item, esse golpe aqui, ele vai ficar muito mais forte, e combinando com o ataque dele, que é forte também, vai ser legal. Primeiro eu vou usar o Rock Tub, pra diminuir a velocidade do Gerardus, faz parte da estratégia que eu montei, mas tome cuidado, porque esse ataque que o Gerardus dá, esse cachoeira, pode causar, pode fazer o seu pokémon retroceder e não atacar, então tem que contar muito com a sorte também, galera. Que sorte, ele não retrocedeu, mano. Uh, delícia. Tá, ele não vai conseguir vencer. Beleza. Até porque o Snorlax é bem mais lento. Mas por que fez parte da minha estratégia? Porque eu vou colocar o meu Gerardus aqui, na parada. O meu Gerardus, eu vou usar três vezes o Dragon Dance. Uma. Vai aumentar a velocidade e o ataque. Ele também usa o Dragon Dance. Segunda vez, eu vou usando o Dragon Dance. De novo, ele usou também. Na terceira vez, galera, ele já vai querer me atacar. Beleza. Eu vou ficar mais rápido que ele, e agora eu ataco ele no próximo turno e derroto ele. E aí eu aumento mais ainda o meu ataque. Isso é bom, essa habilidade é muito boa, mano. E ela vai vir com Altária, mano. Essa Altária vai mega evoluir que vocês vão ver só uma coisa, mano. Olha que cabuloso, mano. Olha que cabuloso, mano. Esse bicho é cabuloso, velho. E aí, vamos pular um... Ah, retrocedeu bem bem, vai– Esse ataque faz faktiskt melhor. Existe isso. Vai, 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 vai. Ah não, claro que não. Aqui ficou com raivinha, não pensou se retrocede? Legal, foi derrotado, velho, que maravilhoso, olha, cara, e subiu de nível, velho, com bem mais forte. Caramba, essa foi boa, hein? Lá vem, esse aqui é cabuloso, mas ele vai levar agora. Eu tô mais forte, tô mais rápido. Toma! Tomou, cara! Quem mais? Quem é o próximo? Quem é o próximo? Vem, só vem, que a brava tá brava, mas a brava tá brava. Olha só, mano, esse aqui é bravo também. Mas não tem jeito, não tem jeito. Não acredito que alguém vai ser mais bravo que a brava. Caralho, o maluco é bravo. Porra! Aerodactyl, tu tá lascado, Aerodactyl. Tu tá lascado, mano. É verdade. Consegui, velho, de primeira. Cara, isso nunca aconteceu, velho. Bravo, tu é maior. Tu é maior, bravo. O que é esse bicho aqui, cara? Meu Deus. Mas tá lascado também. Tá lascado. Uhul! Que delícia, cara. E a gente conseguiu também esse TM aí. Aí sim, né? Aí sim, cara. Beleza. Deixa eu ver aqui se isso aqui que aconteceu agora foi entre uma em um milhão de chances de acontecer. Agora deixa eu tentar aqui lutar com ela de novo. Antes eu vou dar uma salvada. Eu só vou tentar vencer ela de boa aqui. Mostrando pra vocês uma estratégia que eu tinha abolado antes. Essa aqui foi uma sorte tremenda. E aí eu vou usar a mesma estratégia com o Snorlax aqui. Dou o Rock Tubby nele. E dou o Fagate. Aí ele derrota o Snorlax. Aí eu vou comer o Gerardus. Aumento três vezes o meu ataque, como eu fiz da última vez. E dou o ataque Outerfall. Pra derrotar o Gerardus Dama. Feito isso, eu vou começar a atacar a Altária dela. Dessa vez ela não retrocedeu, olha só. Tenho mais uma chance de atacar ela. Eu poderia usar o Thunder Wave pra paralisar, mas é uma perca de tempo. Então eu prefiro tirar mais vida dela. Retrocede. Ah, retrocedeu. Mais um Outerfall. E ganhei de novo, cara. Qual são as chances disso acontecer? Duas em um milhão. Aí eu levo toda a equipe dela de novo, cara. Caramba, velho. E mais um teste. Bora ver se o terceiro raio cai no mesmo lugar, velho. Geralmente é aqui, né, que acontece a mágica. Ah, retrocedeu. Pra ver se retrocede a próxima. Não, não retrocedeu. Dessa vez, aguentou firme. Bora ver se o terceiro raio cai no mesmo lugar. O louco, bicho. É, galera. O raio caiu três vezes no mesmo lugar. Então, se isso deu certo pra vocês, coloca aí no comentário. E comenta aí o que vocês acharam. Foi sorte? O que aconteceu aqui, meu Deus? Se você tá gostando de Pokémon e Pemeraldi e ainda não é inscrito, se inscreva agora. Não esqueça de ativar o sininho também e deixar aquele like se você gostou do vídeo. E aí E aí E aí